Aleluia! Aleluia! O sangue de Deus O inimigo se levantará Ele quer me destruir Mas o sangue de Jesus É sobre mim Com todos os meus joelhos Que me põe em oração É despedida toda a maldição A poder do sangue A poder do sangue A poder do sangue Meu amado, amado A poder do sangue 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 Quando estou sendo provado, quase é ponto de parar Quando eu me volto, vou caminhar Quando a tentação me encerra, o que é que fazer da vida? Meu estudo é o sangue da mente Há poder no sangue, há poder no sangue Há poder no sangue, é amado, amado Há poder no sangue, há poder no sangue Há poder no sangue Há poder no sangue, há poder no sangue, há poder no sangue Meu estudo é o sangue da mente Há poder no sangue, há poder no sangue Há poder no sangue, há poder no sangue Há poder no sangue, há poder no sangue Há poder no sangue, é amado, amado Há poder no sangue, há poder no sangue Há poder no sangue, é amado Há poder no sangue, é amado Há poder no sangue, é amado Há poder no sangue, há poder no sangue Há poder no sangue, há poder no sangue Eu me aconselho a não olhar a cruz da direita Nem também a cruz da esquerda Mas coloque o seu pensamento, os seus olhos fixos Na cruz do meio Isaías disse que como veio a bunda Ele foi levado perante os seus esmoqueadores Não abriu a sua boca